Você que se liga com a gente aqui no Giparaná Notícias e a rede de sites com 18 portais de notícias Estamos ao vivo aqui do Pavilhão da Bovo Indocultura para falar sobre o Com Queijo Que é um concurso que vai atestar a qualidade dos queijos aqui do estado de Rondônia Para falar sobre isso, estou com a Isis Fabiana, que é uma das coordenadoras da SEAGRE Isis, fala para a gente primeiro de quantos participantes, como é que está a expectativa dos participantes Bom dia, a expectativa dos participantes do concurso é das melhores O concurso de qualidade de queijo de Rondônia, o Com Queijo Ele tem como finalidade promover as cadeias das agroindústrias que fabricam queijo no estado Fomentando essa cadeia das agroindústrias Então nós temos atualmente, para esse concurso desse ano, segundo o Com Queijo Nós temos 11 agroindústrias inscritas Isso de todo o estado de Rondônia? Todo o estado, desde a região de Porto Velho, Alicandes de Jamari até Colorado Oeste Agora me fala, quais os critérios para o queijo de repente ser qualificado como um dos melhores? Então ele tem que estar devidamente registrado, tem que ter um ART responsável para ele estar registrado Tem as exigências, nós temos dois doutores que são da Epamig, nós contamos com a parceria da Epamig Do Instituto lá de Minas, que eles são especialistas nesse concurso E eles participam aqui com a gente, eles colaboram com a gente, são doutores especialistas na área E eles participam assim com a gente na avaliação desses queijos Então eles vão avaliar a textura, o sabor, a embalagem também Tudo é avaliado, então tem, por isso que o concurso, eles são vários dias de ocorrência Iniciou ontem o nivelamento dos juízes, porque tem esses juízes que são capacitados para isso São os mesmos juízes do ano passado e esses juízes eles passaram por um nivelamento Para poder estar avaliando novamente os queijos, por esses dois especialistas, doutores E aí após essa avaliação, o queijo passa pela avaliação de degustação Aí são os sensoriais, e aí depois, na sexta-feira, a gente vai fazer a divulgação dos ganhadores Eles podem estar utilizando como premiação, além da premiação que existe Eles vão estar utilizando o selo de qualidade de queijos por dois anos Você falou de premiação, premiação de quanto, Isis? É, nós conseguimos esse ano levantar, através de patrocinadores, o valor de 155 mil a mais Para poder dividir entre as cinco categorias São cinco categorias de qualidade de queijos E as cinco categorias a gente premia primeiro, segundo e terceiro colocados Isis, essa expectativa, porque é uma premiação considerável Para o participante, para quem é da agroindústria Isso torna mais atrativo, obviamente, para a feira Para o ano que vem, é possível manter esse nível? Sim, com certeza E a nossa intenção é trabalhar na qualidade do queijo Isso, o patrocínio, ele incentiva a agroindústria a produzir queijos de mais qualidade Além disso, eles recebem uma pontuação, eles recebem um diagnóstico da qualidade de queijo dele Através desses especialistas E com esse diagnóstico ele consegue ver aonde ele pode melhorar E assim, consequentemente, ele vai aprimorando o queijo dele Para poder participar nos outros anos e se classificar em uma categoria Levando assim, a classificação dele na categoria deles É excelente isso para a agroindústria de queijos aqui em Rondônia